Olá meus irmãos, Deus abençoe mais um dia abençoado. É uma quarta-feira e eu desejo que o Senhor Jesus abençoe seu lar, abençoe sua família, seus filhos. E o Mobrana diz que Deus quer que você esteja feliz, Deus quer que você tenha saúde. Então se há uma enfermidade, se há uma tristeza, eu quero dizer para você, profetiza. Diga, Senhor, eu desejo ser feliz, Senhor, eu desejo ser curado. Foi o que Jesus disse para aquele homem no poço, que queres que eu te faça? Ele começou a resmungar e Jesus disse, que queres que eu te faça? Quero ser curado, então levanta. Você quer ser feliz? Você quer que essa depressão vá embora? Diga, Senhor, quero que vá embora. Amém? Deus abençoe. Mas nessa linha de raciocínio que nós estamos falando sobre aproximação a Deus, o profeta diz aqui, ó, na mensagem de aproximação a Deus. Note a maneira de aproximar-se de Deus. Deus tem um caminho de aproximação. Ó, pera lá, irmão, vamos prestar atenção, nós precisamos aprender. Bom, eu moro em Neves Paulista, se eu quero ir para Rio Preto, existe um caminho para ir para lá, não adianta eu pegar atalho. Eu já peguei atalho em determinadas situações para ir em algum lugar, que eu tinha que voltar pelo caminho todo, porque eu não tinha mais para onde ir. Então existe uma maneira de você aproximar a Deus. E o profeta está dizendo aqui, ó, tem uma maneira de você aproximar de Deus. Você sabe, se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para aproximar-se. Vamos simplificar isso. O jovem que quer aproximar-se da jovem para familiarizar com ela, é uma certa aproximação. Você não pode simplesmente ir ali e dizer, Ei, você, eu gostaria de encontrar-me com você e apertar sua mão. E ainda que ela não tivesse muito de dama, ela te faria saber o teu lugar. Correto? Há uma maneira certa você se aproximar. É preciso que você venha com respeito, com a dama, assim por diante. E há uma maneira para aproximar de todas as coisas. E há uma maneira para se aproximar-se de Deus. Não venha com pressa para falar com Deus. Não venha com pressa e se ajoelha, e já pede o que você quer, e já levanta. Senhor, eu quero ir. Não faça de Deus um office boy. Ele não é um office boy. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor da Glória. Não tenha pressa. Você jamais vai conversar com o juiz com pressa. Ei, eu quero resolver o meu problema. Rapidinho indo e tal. Resolve o meu problema, resolve o meu caso aí e pronto. Não! Acalma! Acalma! Respira! Fecha a porta do seu quarto. O profeta diz. Diga, eu não estou para ninguém. Eu tenho uma técnica em casa. Na minha porta do meu quarto está escrito uma plaquinha assim. Estou em oração. Quando eu fecho essa porta, pode vir o presidente. Minha esposa não bate, ela não me chama. Enquanto aquela porta não se abrir. Porque eu estou em oração. E você deve ter essa calma. Chega na presença de Deus. Sem pressa. Sem afobação. Então o profeta diz aqui. Há uma maneira para aproximar de Deus. E se não soubermos, se não soubermos, se não soubermos, como nos aproximar de Deus, jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele. As vezes você está orando, 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 orando e a resposta não vem porquê. Mas é claro. Você se aproxima de Ele com essa pressa toda, com esse nervosismo todo. Você está brigado com o seu irmão. E a Bíblia diz que aquele que está brigado com o seu irmão, Deus não responde a oração. Vai pedir perdão para Ele primeiro. Vai consertar primeiro. Se você não perdoa, como você vai querer receber perdão? Né? Vamos terminar com isso aqui. Jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele. E vê? Você tem que saber. Nós devemos encontrar uma maneira para aproximar-se do grande, divino juiz, o próprio Deus. Amém, meus irmãos? É devagar. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho. Você tem que saber. Cada vez que você falar com Deus, você tem que pegar essa chave. Você tem esse poder para resgatar seu filho, sua filha da mão de Satanás. Você tem esse poder para abençoar o seu lar. Você tem esse poder para abençoar o seu trabalho, o seu negócio. Você só tem que saber se aproximar de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia.